Fado Cantar tudo aquilo que se sente Vai-se a alma na garganta No dizer da nossa gente Mágoas e risos Alegria ou a solidão São sentimentos precisos A um fado por tradição O fado quer dizer destino A gente nasce daqui Neste canto junto ao mar A voz do meu país menino O fado que eu aprendi Entrei na vida a cantar Quando se canta Tudo aquilo que se sente Vai-se a alma na garganta No dizer da nossa gente Mágoas e risos Alegria ou a solidão São sentimentos precisos A um fado por tradição Mágoas e risos A alegria ou a solidão São sentimentos precisos São fado por tradição